Espaço, tempo, movimento. Esses são conceitos fundamentais para a área de ciências humanas, principalmente para os componentes de história e geografia. Em história, os fatos acontecem num determinado tempo e lugar, ou seja, num espaço que se transforma. Isso ocorre por vários motivos, entre eles, fluxos migratórios, catástrofes, acidentes e fenômenos da natureza, para dar alguns exemplos. Assim, o ser humano interage e constrói o espaço em que vive, se desenvolve, modifica o meio ambiente e cria fatos que levam a mudanças sociais, políticas e econômicas. Para compreender, interpretar e avaliar o significado do que se fez no passado e do que se realiza no presente, é necessário compreender as circunstâncias históricas. Um exemplo da interação entre história e geografia encontramos na expansão cafeeira do século XIX no Brasil. A interdisciplinaridade da história com a geografia amplia os conhecimentos sobre o ciclo do café no país. Observe que se o ciclo do café foi importante para a história econômica do Brasil, também levou a um impacto ambiental em relação à Mata Atlântica. Afinal, para plantar café, foi preciso derrubar boa parte da floresta, alterando o aspecto geográfico da região. Neste caso, o fato que ocorreu no passado ainda está presente, mostrando questões não resolvidas, como a demarcação de terras indígenas, conflitos com poceiros, mineração, exploração da floresta, entre outros. É por isso que a BNCC aponta para a necessidade de valorizar a crítica sistemática sobre a ação humana, as relações sociais e de poder, e a produção de conhecimentos e saberes. Para a BNCC, a área de ciências humanas deve estimular a formação ética, valorizar os direitos humanos, o respeito ao meio ambiente e às coletividades, e ainda se preocupar com as desigualdades sociais e com o fortalecimento de valores como a solidariedade e com ações e atitudes que foquem o bem comum. É por isso que é preciso dar ênfase às dimensões cognitivas e afetivas dos estudantes. Para a BNCC, é importante que os alunos desenvolvam determinadas habilidades que supõem conceitos e valores. A separação entre o cognitivo e a percepção afetiva pode levar a graves problemas em sociedade. Vamos pegar um exemplo. Em 1996, o índio galdino de Jesus dos Santos foi queimado vivo por estudantes em Brasília. Esses estudantes já desenvolveram a habilidade de reconhecer a importância do respeito às diferenças e valores das culturas indígenas. No entanto, esse conhecimento não se estendeu à dimensão afetiva do aprendizado, o que levaria os alunos a respeitar o outro como um ser humano. Para a BNCC, é preciso promover a construção de valores que alinham o conhecimento adquirido em sala de aula à dimensão afetiva, com estímulos, metodologias e estratégias diversificadas que rompam com atitudes e valores preconceituosos. Um planejamento coletivo curricular, se possível, entre os professores das duas competências, História e Geografia, pode levar à otimização do ensino e aprendizagem em sala de aula. Ao trabalhar com conceitos, reflexão e problematização do passado e do presente, os estudantes ganham melhores perspectivas para analisar a sociedade e os indivíduos como um todo, para viver num mundo em constante movimento e que exige constante comunicação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto